Música E como é que é mano estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo pessoal E desta vez meus amigos estamos aqui para jogar Gran Turismo 7 outra vez não é Manos neste vídeo pessoal eu vou gravar com um carro que se calhar muitos de vocês já estão a ver de quem é o carro Que está ali em cima é uma pintura que para muitos amantes de carros pós-portugueses sabem de quem é aquela pintura Pessoal que eu estou a falar do carro do Yuri francês um dos carros do nosso amigo Yuri francês Aquele youtuber super conhecido que costuma fazer track days e reviews a carros de outras pessoas e também dele mesmo Ok pessoal vamos embora Maninhos porque isto vai ser fixe vou fazer duas voltas ao Nordslife ok Eu tenho que atinar ainda um bocadinho com os menus deste jogo porque eu ainda não percebi bem como é que os menus do Gran Turismo funcionam Então vamos fazer aqui uma corridinha aqui no Nordslife Pessoal vai ser só o Nordslife não vai ser os 24 horas porque isto vai ser complicado ok Vamos fazer só assim ok Vou pôr duas voltas pessoal e nós vamos fazer aqui Vamos partir décimo onde nós estamos porque nós estamos com um carro Que está muito bem preparado foi preparado pelo meu melhor amigo aquele rapaz que aparece muitas vezes no canal Onde a gente faz vídeos todos engaraçados e o caraças ele já apareceu diversas vezes aí no canal comigo E foi ele que me preparou este carro porque eu não sou bom a tunar carros e no Gran Turismo vocês precisam de ter essa Precisam de ser habilidosos com isso e ele é então eu tuno-me os carros Pessoal este carro acima de tudo está bastante bom porque é um carro que está bem preparado Que tem velocidade este carro está muito rápido E vamos ver como é que isto vai ser né pessoal Estou bastante curioso para ver como é que o carro se vai comportar Mandinhos Se calhar ainda esta semana ainda solto mais um vídeo sobre o F1-22 Porque ainda não saíam muitas informações acerca disso O último vídeo foi postado há quase relativamente a uma semana se não estou enganado Por isso esta semana ainda deve sair outro se não sair esta sai para a próxima Olhem pessoal quem é que é este carro É do Yuri francês Diz ali gás né Aquela cena que ele costuma usar A dizer gás Sabem pessoal aquela palavra que ele dizem É o que está ali na matrícula Que é a matrícula que ele tem É matrícula personalizada Não tem isso na matrícula E estamos com este onda integra né pessoal Do 98 Pessoal é o seguinte Eu não sei se o jogo está muito alto Ou se a minha voz está muito alta Ou está muito baixa Porque no grande turismo é dificil de eu controlar isso Então pessoal eu meti o micro bem perto da boca Para vocês me ouvirem como deve ser Bora É este carro que ele quer vir à frente É este O Honda Integra Type R DC-2 de 1998 Só que o meu carro está preparado Este carro pessoal está mesmo bom Eu vou dar uma acelerada com ele Ele tem nitro ok Porque eu vou só ter a oportunidade E vou pisar um bocadinho Só que aqui não E caramba Ah não é pessoal Eu não tenho espaço Como é que eu vou ter espaço para ultrapassar esta malta Tem que ser assim É empurrar né Olha agora vejo E se eu que dei do nitro pessoal para vocês verem bem O poão este carro está bom Bora Eu já tinha dito que ia gravar um vídeo assim E cá estou eu né Só que antes nos diram Coisas mais importantes relativas ao F1-22 E eu não Ao F1-22 E eu não Deixei aquilo mais importante O carro Que fica em segundo plano para o Gran Turismo Claro Vão ver? Agora vejo Oi está maluco Sem inteligência é um bocado Nem um bocadinho Nem um bocadinho Nem um bocadinho Nem um bocadinho Relapsa Eu vou graça E vocês vão ver Viram? Viram que eu até o carro perdi Não vou sair noção da brincadeira Isto é um carro que está bastante estável Ok Um carro que está bem preparado Agora lá pessoal Vão ser duas voltas aqui ao Norte Slave Eu não pus a pista maior Porque não Não achei que era Que se justificava né Agora vamos ver Vamos ver O carro está mesmo bom Só que eu Várias vezes pessoal Eu abuso nas curvas Porque eu acho que o carro está na longa Eu posso usar mas não posso Aqui no Norte Slave É muito complicado Não é menos Este carro tem muita velocidade O carro está mesmo Está equilibrado Está bonzinho Para feridas Vamos ver Pessoal A não se admirem O que é que vocês viram agora Isto não é do meu comando ok É o carro mesmo que está assim Custa Custa a virar Porque a pessoa está com algumas dificuldades Em virar não tem nada a ver com o controlador Tem mesmo a ver com o facto do carro Ou estar com baixo demais Ou o que seja Então No grande turismo isso faz diferença Então pessoal Eu não posso virar muito o volante Não posso virar muito o analógico Para poder virar o carro Se não Ele acaba que não faz A curva como deve ser Não posso virar muito o analógico Percebem? Estava com um bocadinho aqui Terceira pessoa para vocês verem o carro Agora vejo Para não Para não Para não me deixem ver Está ali a dizer gás Como vocês podem perceber pessoal É o carro do Yuri francês Olhem ali Vou pedir ali no Youtube Olhem ali Confira por não sei Pena que este jogo É estúpido Porque não tem a câmara de lado Onde eu vos possa mostrar Os detalhes que o carro tem de lado Mas pessoal Lá vocês também o viram Por isso Tem ali patrocinios Do circuito do Estoril Lá em Lisboa Vamos ver né Manos Manos Quando chegar a reta principal Esta reta interminável Que vem daqui a mais um bocadinho Eu vou puxar tudo do carro E vocês vão ver A velocidade que isto tem O carro está bom Não vos vou dizer que chega A coisas horrorosas Mas O carro está muito bom E está E dá mesmo Para se divertir a grande A gente tem um bocadinho Que vem daqui Que que vem daqui Que vem daqui Que vem daqui Olha Olha A cara que vem aqui Não vai voltar O carro está aqui É impossível O som do carro não. Pessoal, eu fiquei calado para vocês ouvirem um bocadinho o som do carro. Mas na reta eu faço um bocado de silêncio e vocês vão ouvir o ônibus do ônibus. Pessoal, eu sei que estou a ter um bocado de jogabilidade de F1. Vocês sabem que eu jogo imenso do F1. Então, a minha tendência é sempre abrir muito nas curvas e ir muito às zebras, aos apoios das zebras. Como eu faço com o F1, isto aqui é diferente. Não tenho como me habituar a ter um estilo de soltagem para cada jogo. E a curiosa coisa ainda não me habita muito bem isso. Até eu, vocês luparam que eu abro muito nas curvas, que nem quase nem filme. Não devo fazer assim. Já vejam. Está fixe, não é? O carro está muito bom. A gente tem aqui aquela espécie de chão, não sei do que, né? Ou seja, de lixões para fora. Bom pessoal, agora eu vou fazer um bocado de silêncio, vocês vão ouvir o bom do onda e vocês vão ver o quanto é que este carro vai chegar. Vamos lá então. Oi! Eu fiz travão de mão pessoal, what the fuck! Parabéns! Curtiram ou não? 340 de vez de carro, não sei, eu avisei-vos. Ali eu fiz um drift porque eu enganei-me um botão e o carro deu ali. Curtiram? Curtiram ou não? Parabéns agora. Este carro também faz, o carro também faz, ok? Eu não sou profissional aqui no Gran Turismo a fazer isso, ok? Não sou o melhor dos profissionais. Mas o carro também faz disto. O carro também me derrapa um carro. Viram? Viram? Esta foi engraçada. Eu até tentei e lixei, mas pronto. Bora, conseguiu. Está fixe. Estou deixei. Eu tentei, só que eu não acarrei o carro como deixei. Acabei que bati, não é? Viram? Eu vou usar a zebra, não é? Vamos lá, pessoal. Parabéns. O carro vai chegar ao retrocedor. Pessoal, isso é para vocês virem que o carro está realmente estável. Porque eu consegui fazer aquela curva acho que a 200 e pouco, não é? Eu não vi, não olhei bem para o quanto a quilómetros, mas acho que estava a 200 e qualquer coisa, não é? Depois eu peço no vídeo. Aqui 250, talvez. O que o cara fiz aqui? Abandonei-me um bocadinho. Vamos ver, não é? Só lembrando que este carro deve estar com o controle de tração ligado, a ver que ainda não vi. Deixa eu ver. Está. Está com o controle de tração ligado, porque se não tivesse eu acho que o carro iria voar, não é? Não sei por aqui. O carro iria ficar muito instável, não sei por aqui. Vamos lá. A ver, fazer esta curva a 170, é só para quem tem carros assim preparados, percebem, mano? No grande turismo, pessoal, no geral, usar... Vocês sabem que tem que usar diversos carros. Viram a dificuldade que eu tive a fazer a curva. Ou se é assim, pessoal. Para fazerem uma curva a 180, a 170, que nem no North Drive eu fiz agora com isto. Vocês têm que ter... Para além de terem que saber preparar os carros para isso, vocês têm que ter um carro relativamente equilibrado. Se não, não dá. Pessoal, eu se vi a parar aqui com aquele Super que eu vos mostrei no último vídeo, ok? Aquele Super que é um carro relativamente raro neste jogo. Acho que só tem quem fez a primeira reserva do grande turismo. É o carro que já... O carro já vem pronto pelo jogo, percebem? Aquele carro já vem pronto pelo próprio grande turismo. É o carro de turismo, o carro de pista, né? Este não, este é um carro que foi preparado para isso. Um carro que está mediano a todos os níveis. Está para pista, está iniciando... Está para tanto para circuito que nem está... Nós estamos em circuito, né? Vou mudar para uma pista cidadina, né? Vou para a pista de rua, então. Parabéns de 240, está o carro a radar. E o Júlio está-me a pedir para eu mudar para a terceira. Eu só aliviei, né? Eu só aprovei mesmo para tirar... Para a terceira mudança. Se calhar em quarta não conseguia fazer a curva. Não sei. Não testei, mas talvez não. Aqui consegui fazer a terceira. Aqui o jogo pede para mudar para a primeira, mas acho que não há necessidade. Vamos ver. Vamos testar a câmara do carro, para vocês ouvirem um bocadinho mais o carro. Se ouvirem, ok? E então eu vou... E vou dizer... E mais false de shu. E não sei que fascinado. Eu vejo o ponto do carro, o carro do Zip Agora? Está muito bom, não é? Vamos ver? Vou dar a reta para vocês verem. O carro até salto para vocês verem. Vamos ver? Aqui para salvar, não é? Vamos fazer aqui. A gente não tem Zenitron, isso aqui é engraçado. Senão eu não vou conseguir puxar tudo o carro para abrir. Ah, não tem. Destraí-me aqui pessoal, destraí-me, destraí-me. O carro já foi para o outro lado. A gente não vai conseguir ficar, acho que era a velocidade que eu queria, mas se eu sei o nitro acaba por ser bastante complicado. Agora vejam. O carro do Yuri francês. Mostraí-me. Já está a trazer, se vocês comparem. Estou tutendo aqui não? Agora vejam. Ok pessoal, terminamos. Agora vejam agora. Viram ali? Agora vejam. Bom manos. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo deve ter para ir uns 16 minutos. Não sei. Também conforme. Nós fizemos uma melhor volta de 7.42. Foi a nossa melhor volta. 221. Ok pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixem aquele mega like. Se vocês já sabem. Não se esqueçam. Partilhem o canal com os vossos amigos. Pessoal. Porque aqui vocês vão encontrar muito conteúdo. Do Fórmula 1 de 22. A partir de agora. Vão encontrar. Grande Turismo 7. Também. Com alguma frequência. Ok pessoal. Tudo relacionado a carros. Que vocês encontram aqui no canal. Tal como. Notícias banais. Que acontecem. No nosso país. Também que isso me trazer. Para gozar um bocadinho. Ou então. Para ter alguma piada. Que também é sempre bom. Nós trazemos. Notícias. De coisas banais. Que acontecem cá em Portugal. Ok pessoal. Então pessoal. Se vocês gostaram. Partilhem com os vossos amigos. Obrigado por terem assistido. Deixem-nos. Até o próximo vídeo pessoal. E fui.